Atenção proprietários rurais. Caso ocorra um incêndio em sua propriedade, mobilize o maior número de pessoas da fazenda e vizinhos para evitar que o fogo fique incontrolado. Acione imediatamente o corpo de bombeiros e a polícia militar do meio ambiente. Repaste o maior número de informações a respeito do incêndio. E se possível, faça registro fotográfico da ação das pessoas envolvidas em combater o incêndio. Atenção.